A chance do Matheus, bateu! Matheus pedalou, voa do agado, de pé direito, pode bater, preferiu o passo. Matheus pedalou, voa do agado, de pé direito, pode bater. Matheus pedalou, voa do agado, de pé direito, pode bater. Matheus pedalou, voa do agado, 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 voa do agado. Legenda por Sônia Ruberti 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 Matheus Miller, limpa e bate. O goleiro de três corações manda pra fora. O alívio vem com o segundo gol do Vec, dessa vez de Matheus Miller. I am, I am, I am, I am, I am, the queen, everybody take a bow, cause I'm the one and only.